Fala, galera! Bem-vindos a Corbutinites! Meu nome é Ricardo Corbutinites e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal para vocês. Galera, estou aqui no 405 restaurante e bar e vim comer o maior prato de comida aqui dos últimos tempos, com vários alimentos diferentes que tem aqui, vários pratos diferentes. Olha só, temos os petiscos, temos pastel, temos tirinhas de frango, temos batata frita, calabresa, também temos várias porções de proteína. Aqui é o tornedor, que é um filé mignon com molho madeira. Temos aqui o parmejana e medalhão de filé mignon também, acebolado. Olha que cebola bonita e gostosa aqui em cima. Temos também aqui uma feijoada, né? Aqui ela vem na panelinha, até porque ela tem muito molho, senão ia virar uma zona aqui. Com todos os acompanhamentos, temos couve, temos laranja, temos farofa e temos torresmo. Este pratão aqui pesa mais de 4 kg, quer dizer, o prato não, as comidas em cima do prato. E eu vou destruir tudo aqui e mostrar cada uma dessas coisas para você. Se você não conhece o 405 restaurante, está na descrição do vídeo para você achar. Adivinha só, fica na quadra 405 Sul em Brasília. Então vamos para esse vídeo, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome. Galera, antes de ir para essa comilança animal, eu tenho um recado para você de algo que você não pode abrir mão. É uma interseção do que você quer e do que você precisa. É basicamente juntar a fome com a vontade de comer. E eu tô falando dos produtos da Insider, ela facilita a sua vida com produtos funcionais e a melhor tecnologia têxtil do mercado. Eu estou vestindo aqui a camiseta Tech T-shirt preta. Essa bem aqui, ó. Ela é confortável, macia, leve e o tecido não desbota. Não tem coisa pior do que você comprar uma camiseta e depois de algumas lavagens ela desbotar, né? Com os produtos da Insider, isso não acontece. O tecido é feito com uma tecnologia têxtil que além de não desbotar, é respirável. Ou seja, ajuda na regulação corporal e na evaporação rápida do suor. Você pode usar ela o dia inteiro que vai estar sempre aquela sensação fresca e agradável. E além disso, o tecido é antibacteriano. Pode usar à vontade que não vai ficar aquele cheirinho desagradável embaixo do sovaco. Importante isso aí, hein? Inclusive, você pode usar embaixo de outras peças de roupa para ajudar nessa questão. Além das camisetas da Insider, eles têm toda uma linha casual e de underwear, que são as famosas roupas de baixo. Galera, vocês não têm ideia como é que isso aqui é macio e gostoso de usar. Também tem as linhas esportivas. Tudo isso tanto na versão masculina como feminina. E falando em masculino, o dia dos pais está chegando. Presentão para você dar para o seu pai, ó. Faz o seguinte. Acesse o primeiro link da descrição desse vídeo ou o comentário fixo, entra no site da Insider, faz as compras e aplica o cupom ITIS12 e ganhe 12% OFF em todo o site. Não perca. Acesse agora. Beleza? Então, agora vamos para essa comilança que eu estou morrendo de fome. Partiu! OK, vamos começar agora o desafio no 405 Bar e Restaurante. Em 3, 2, 1, valendo! Yes! Começou e eu já vou começar com os pastéis. Um pastelzão de queijo. Galera, esse prato ficou muito lindo. Olha isso. É pequenininho, mas bem rechado. Temos aqui as batatas. Eu acho que vou terminar todos os petiscos antes de ir para as carnes. que molho bom. É o molho da casa. Ele é adocicado. Acho que tem ketchup. Mel. Hortelã e mel. Chupar até o pastel, vai ficar bom aqui. Negócio de carne. Esse é tipo aqueles molhos que você começa a usar e não consegue parar. A chupinha de frango é bem macia. É peito de frango, então é um ganhosso. E ela é crocantezinha por fora. Temos aqui também calabresa acebolada. Esse molho é incrível, cara. E olha que vocês veem que normalmente não usam muito molho nos vídeos. Agora o restinho das batatas. Agora... Agora, agora, moleque. Vamos para este filé. Olha isso aqui, mano. Está ao ponto. Caraca, está muito macio. E muito gostoso. Com esse arroz aqui. É tipo um arroz apiamantesa com queijo. Está doido. Esse negócio aqui é muito macio. Incrível. Esse risotinho aqui também, então. O molho de madeira com o risoto fica muito perfeitinho. Combinaçãozinha. Top. Top. Mas tem uma tirinha de frango aqui. Tem uma tirinha de frango aqui. Temos aqui agora... É não, ainda tem mais um aqui. Aqui está o parmejana e o medalhão. Vou terminar primeiro aqui o filé. Guardando a feijoada só para o final. Rapaz, o tamanho desse filé é... Pesado. Eu acho que a última vez que eu comei parmegiana... Foi no vídeo com 5 quilos de parmegiana. E um pouquinho aqui de... Arroz com brócolis. Dez minutos. Já foi boa parte do prato. Mas ainda tem a feijoada. Então, temos aqui o medalhão, que é um filézão que também está ao ponto. Como a carne está rosada e macia. E ele ainda vem com uma cebolinha. Daquelas que ficam na chapa. Top demais. Impressionante como é que... Assim, a faca mal precisa cortar para se desmarcar. Puxa um pedacinho do prato. E agora temos quase um quilinho de feijoada aqui. Com tudo que você pode imaginar, além do mais uma coulisona aqui. Suarofinha. E, é claro... O resumo. A feijoada, pelo menos um dos meus pratos brasileiros favoritos. Com o Brasil, da feijoada. E o campeão do mundo. Brinkano! Com o YouTube! O famoso paio. Que é a minha carne favorita da feijoada. A carne seca. E a laranjinha que é digestivo. E a carne seca. E fez uma pratada dessa. Valeu, que a conservação da feijoada? O finalzinho da feijoada, ela está muito bem temperadinha. Só tomar um pouquinho de cuidado ao comer feijoada, porque às vezes temos pedacinhos de osso. Não queremos mais um dente quebrado, né? Corbucci. Finalzinho da feijoada. Hum! Temos aqui agora os torresminhos. Muito crocantes. É tipo um baconzinho, só que dez vezes melhor. Esse finalzinho, vou deixar para aí. Não, ela pediu duas vezes, então é sábio. 27 minutos e 26 segundos. Esse foi o banquete aqui no 405 Restaurante e Bar. Galera, tinha muita coisa deliciosa aqui. Você tá doido? Não só a feijoada agora no final, mas tinha os filés, a parmegiana, o medalhão, era o tornedor. Tinha também os petiscos, o pastel tava muito gostoso, a calabresa tava muito gostosa. Tem esse molho aqui, que eu não sei o que eles fizeram, que ficou muito bom. Tem ketchup, ele é adocicado, eu não sei, é muito interessante. Então venha conferir. E além dos drinks, é claro, se você gosta de beber, passar um tempo com os amigos, é só você vir aqui, tá na descrição do vídeo. 405 Sul em Brasília, é muito fácil achar. Beleza? Eu não conhecia um lugar bem agradável. Então, beleza, vou pedir uma sobremesa aqui já. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Se você gostou, comenta aí embaixo. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. Olha aí, galera. Pudinhozão. Pô, tá bonita, hein? Oi. O meu pneu tá de dieta. Eu não. Nada mais. O meu pneu tá de dieta.